Estou aqui, meu beber, estou... Cadê você, meus amores? Como vocês estão? Como tá a noite maravilhosa? Com vocês aí, Gilsonaterra tá aqui no Grau, minha parceira Topá tá vindo vocês. Coisa linda, viu? Coisa linda! E esse balanço vocês vão encontrar aqui, viu? Pagoa de caseiro! Solta a voz aí, vai! Fala assim, vai! Notando o que eu te falei Não, não, quantas vezes que eu te pedi E se pensa... Ih, anjinho! A cabeça da amor Vê se muda a gestão Vê se não muda a gestão Vê, anjinho! É maravilhosa! Tupirão, 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 tupirão Tupirão, 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 tupirão Seu filho é de nós todos Não sabia Não sabia só ir Quando bava no seu coração O que viveu, sumindo, perdido, caindo E eu não sei de nada, não, viu? Seguia, caparra, bebida, paladar Palavra, palavra, palavra Palavra, palavra, palavra Pra não ouvir te dizer, nunca Pra não ouvir te dizer Palavra, palavra, palavra Eu não percebi te dizer que essa A gente se afastou Parece que o amor da gente recomeçou Na saudade Na saudade ele aumenta E o coração não aguenta Não aguenta